Bom dia, caros estudantes, sejam todos bem-vindos a este mais um semestre de 2023.1. Sejam bem-vindos a mais uma vez a nossos cursos semifresenciais à distância da Universidade Federal de Roraima, em casaria com a DED CAPES ao AB, tá? É com alegria que recebemos vocês para mais um início de semestre e com mais uma trajetória que acreditamos que são experiências de vida e da dã transformadora e de crescimento acadêmico e também profissional. Estamos inseridos dentro da Universidade Federal de Roraima. Dentro da Universidade Federal de Roraima, nós temos o seguinte título, sapiência, natura e homem, que significa em português sabedoria, natureza e homem. Esses três lemas trabalham juntos desde essa produção do homem com a natureza e a sabedoria. Nesses 33 anos, a UFRR vem produzindo e disseminando conhecimento, trabalhando na busca contínua de padrões de excelência e de relevância no ensino, pesquisa e na extensão. Ao longo desses anos, a UFRR tem renovado a sua missão de contribuir para o desenvolvimento do estado de Roraima, sugerindo soluções para os desafios da Amazônicos, estimulando o convívio entre a população dos espaços fronteríssimos e elevando a qualidade de vida. Estamos iniciando esse semestre com um novo melhor, com um novo lema, com novas possibilidades. Estamos saentando no campo da esperança, né, e vendo novas abordagens nesse período favorável tanto para a ciência, a educação, políticas públicas que anseiam, até os anseios da sociedade. E você, caro estudante, é um dos privilegiados em estar estudando numa universidade pública e gratuita, que oferece o ensino de qualidade e com compromisso no foco da aprendizagem e desenvolvimento humano e cidadão. A UFRR busca a excelência e a relevância social e nos fazer da dimensão cultural, transversal e instável por poder com o meio acadêmico. Como diz Paulo Freire, ninguém é tão grande que não possa aprender e tão pequeno que não possa ensinar. Esse semestre de 2023, vamos iniciar com novos lemas, com novas esperanças, novos aprendizagens e renovação. Para aqueles que acham que o caminho é longo, sigamos esperançosos em novos rumos, em novas metodologias e novos processos de ensino. Procurem seus professores e tutores. Eles estão aqui para ajudá-los nessa caminhada. E, por fim, cada momento desse semestre, uso o fim de todas as oportunidades que ele possa lhe oferecer. Vão todos crescer juntos academicamente. Sejam todos bem-vindos ao semestre de 2023.1. Essas falas eu apresento em nome da coordenação AB, da coordenação geral do NEAR, do professor José Dias, que infelizmente não está aqui conosco nesse momento. E enfatizo cada vez mais, sejam todos bem-vindos e estamos à sua disposição. Passo agora a palavra para a nossa coordenadora acadêmica, professora Elisângela Ramos, que também se faz presente nesse momento de solenidade de abertura. Boa noite, pessoal. É com muita alegria, com muito entusiasmo e satisfação que, mais uma vez, estamos aqui nessa nossa aula inaugural, como professora Carla já muito bem apresentou, fazendo, né, oficialmente a abertura do nosso semestre 2023.1 dos cursos de licenciatura à distância do Núcleo de Educação à distância da UFRR. Eu sou professora Elisângela Ramos, atuo no NEAD como coordenadora acadêmica, juntamente com os coordenadores e professores das nossas três licenciaturas, sendo elas licenciatura em matemática à distância, licenciatura em geografia à distância e licenciatura informática à distância. Nesses três cursos, ao longo desses anos em que o NEAD tem alcançado os mais distantes lugares do estado de Roraima, nós temos o privilégio de contribuir com a formação de licenciandos e licenciandas que atuarão na educação nas mais diferentes áreas do conhecimento. O NEAD tem sido o suporte, né, o nosso Núcleo de Educação à Distância tem sido o suporte que tem promovido essa formação nos mais distantes lugares, de maneira muito eficaz, muito eficiente, tentando minimizar esse distanciamento geográfico, né, considerando as dimensões continentais do nosso país e também as dificuldades, sobretudo na região norte, temos o conhecimento das limitações, das dificuldades que especialmente a região norte enfrenta, temos tentado minimizar esses distanciamentos por meio dessa modalidade de ensino que é a EAD. Então, é com muita alegria e satisfação que nós estamos, então, iniciando esse semestre. Durante todo o processo, nós estamos à disposição no sentido de dar o suporte pedagógico-acadêmico para os cursos, né, o NEAD, ele tem algumas coordenações que estão justamente atuando para dar esse suporte. Nós temos, como a professora Carla apresentou a coordenação geral, na pessoa do professor José Dias, a coordenação acadêmica, aqui representada por mim, temos a coordenação tecnológica, com todo o suporte, né, nessa parte da tecnologia, né, nessa parte da tecnologia, representada pelo professor Guilherme. Temos a coordenação financeira, também com a professora Carla, a coordenação operacional, sobre a direção, né, coordenação da professora Raquel, e todo, todas essas coordenações trabalham de maneira simultânea para favorecer, que é esse processo de formação docente, se dê da melhor maneira possível, considerando as nossas dificuldades. Então, hoje, nós temos esse encontro, inclusive, eu já vou pedir para vocês que já estão conosco aqui na sala, né, a gente foi bem divulgado, a gente fez uma inscrição prévia, tivemos uma boa procura na inscrição, mas a gente está vendo que algumas pessoas talvez ainda não conseguiram entrar, então, se você, aí do município, do polo onde você está, se você tiver algum grupo no WhatsApp, colegas mais próximos, já pega esse link novamente, né, divulga mais uma vez, olha, a aula já começou, convida para que mais pessoas também possam estar conosco, refletindo, discutindo sobre a temática que será abordada agora em seguida, e também uma oportunidade que a gente tem de se conhecer, de interagir, nós estaremos ao longo da palestra conversando, refletindo, no final da palestra também teremos um momento de interação, então, se você puder, enquanto a gente está aqui nessa introdução da nossa aula, publica novamente esse seu link nos seus grupos de WhatsApp, entre o grupo aí de colegas do curso, do seu polo, enfim, com tutores, para que mais colegas possam, então, também prestigiar esse nosso evento nessa noite. Eu esclareço que ao longo da fala da nossa professora convidada, nós estaremos divulgando aqui no chat, você vê aqui ao lado, né, tem uma interação, vai ser divulgado um link para que você confirme a sua presença no encontro de hoje, que toda essa atividade nós estaremos enviando depois, por e-mail, um certificado de participação, isso é muito importante, porque dentro da carga horária de cada curso, nós temos as atividades complementares, que são atividades que vocês devem participar ao longo do curso, que complementam também a carga horária do curso de vocês, então, sempre é muito importante toda a participação em palestras, eventos, cursos, seminários, para que vocês estejam aí também contabilizando essa carga horária, que é exigida também para a formação de vocês, certo? Então, nós agradecemos a participação de todos que já estão aqui, agradecemos a contribuição e o empenho de todos os colegas aqui do NEAD, todas as coordenações que nós já falamos, tecnológico, operacional, financeira, acadêmica, coordenação geral, agradecemos a coordenação UAB, que media todo esse processo aqui da educação à distância na Universidade Federal, agradecemos imensamente a participação de cada coordenador de curso, porque ele é que viabiliza a nossa interação quanto o NEAD com os alunos, com os tutores, é muito importante também agradecermos a contribuição e participação de cada tutor, cada tutora, que faz essa ponte também, para que os alunos sejam alcançados e tenham, então, essa realização desse trabalho, e todos os nossos colegas e colaboradores. E aí, claro, vou fazer um agradecimento especial já, já, quando convidarmos a nossa palestrante da noite, que será apresentada, e faremos, então, esse agradecimento de maneira mais presente para ela. Eu quero convidar agora os nossos três coordenadores dos cursos que mencionamos, que são as três licenciaturas que atualmente estão ativas no nosso Núcleo de Educação à Distância, estamos aí com expectativa para novos cursos, a partir de 2024, mas atualmente temos, então, essas três licenciaturas, e eu convido agora, para fazer a sua saudação, os nossos três coordenadores das nossas licenciaturas, professor Felipe Lobo, professor Davi, professor Edwin, que terão, então, essa saudação, também, dando um oizinho para cada um de vocês aqui nessa noite. Então, muito obrigada, e já, já estaremos, então, na continuidade da nossa atividade dessa noite. Obrigada. 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 Professor Felipe, me desculpe interromper a sua fala, mas, infelizmente, o senhor está sem áudio. Felipe, você me escuta? Nós não te ouvimos, estava sem áudio. Abre teu microfone e começa novamente, que nós não te ouvimos. Obrigada. Obrigada. Será que você precisa sair e entrar de novo? Então, a gente pode convidar o professor Davi. Olá, gente, boa noite. Vocês me escutam? É um prazer estar aqui com todos vocês, nesse momento formativo ímpar para os nossos alunos. Eu me chamo David de Abreu Alves. Estou como coordenador do curso de licenciatura em Geografia, atualmente, devido ao afastamento de uma querida colega, nesse momento, que estava na coordenação, a professora Elisângela. É um prazer estar dividindo esse momento com vocês, aprendendo um pouco mais sobre as aprendizagens significativas e compartilhando aqui, nesse momento de diálogo, através das nossas trocas, através das nossas experiências e reflexões para diversas áreas que tratam da educação. Então, aproveitem esse momento, certo? E sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigada, professor Davi. É um prazer conhecê-lo também. Agradecemos a professora Luciana, a professora Elisângela e os demais professores que também já contribuíram na coordenação do curso de Geografia à Distância. E, certamente, sabemos da importância desse curso na nossa comunidade roraimense. Então, é muito bom ver a sua disposição, a sua disponibilidade, então, para também estar contribuindo com a formação no curso de Licenciatura em Geografia. A gente convida agora o professor Edwin, que está atualmente como coordenador, não sei se Felipe, isso. Então, vamos conversar, então, com o professor Edwin, que também assumiu recentemente a coordenação do curso de Licenciatura em Matemática. E aí tem essa oportunidade de conhecer e ser conhecido pela comunidade também dos nossos alunos da EAD. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite com todos. Boa noite, Elisângela. Boa noite, Carla. Boa noite, Guilherme. Primeiramente, eu queria agradecer pela organização, a professora Carla, Elisângela e o professor Guilherme, por esta noite e por essa oportunidade. Bom, como coordenador de licenciatura, eu estou apenas aqui um mês, né, que estou substituindo o professor Ivanildo, né, temporariamente, até que o novo coordenador seja eleito. Então, também, né, eu queria agradecer a convidada, né, por ter aceito, né, participar nesse dia. E também, né, aproveitar e que todos os participantes tenham proveito desse dia com essa aula, tá? Obrigado. Obrigada também, professor Edwin. Na pessoa de quem nós também agradecemos os outros coordenadores que também já atuaram, o professor Ivanildo, o professor Lindeval, demais colegas também do curso de licenciatura em matemática, que eu acho, né, que é um dos mais antigos aqui no Núcleo de Educação à Distância. Então, também, sempre é um prazer ter a contribuição dos demais professores. E, finalmente, então, do nosso terceiro curso, atualmente, em andamento no Núcleo de Educação à Distância, o curso de licenciatura em informática também, né, acho que um dos primeiros também a ser ministrado aqui na nossa universidade, o professor Felipe Lobo, e não sei se ele já está aqui também, para dar sua saudação. Agora sim, professor, boa noite. Eu estava falando das dificuldades que a gente enfrenta, né, e aí caiu energia exatamente na hora que eu estava falando. Então, eu estava falando, meu áudio acho que não estava saindo, né. Então, vou repetir o que eu falei. Meu nome é professor Felipe Lobo. Eu estou aqui no NEAD contribuindo com a Educação à Distância há 10 anos, né, desde 2013. E estou coordenando o curso de licenciatura em informática. Os alunos do LEAD provavelmente já me conhecem, a gente já foi nos polos, né. E na minha primeira fala foi exatamente isso. A gente sabe da dificuldade que a gente tem, das limitações que todos os polos têm. Mas, mesmo assim, a gente está aqui perseverante, né, tentando levar um pouco de conhecimento e tentar formar cidadãos melhores para a sociedade. Então, a gente tem o maior prazer de estar aqui hoje com vocês e já parabenizar a professora Juliana aí pela palestra de hoje à noite, né. E eu só tenho a dizer para vocês, alunos, que vocês consigam usufruir ao máximo e tirar proveito e trocar ideias bastante com toda a equipe do NEAD e com a professora Juliana. Então, bom proveito e sejam muito bem-vindos a mais um semestre do NEAD, tá bom, pessoal? Um grande abraço, boa noite e aproveito. Obrigada, professor Felipe. Também uma grande satisfação a contribuição de todos os professores e professoras atuantes aí no curso de licenciatura informática ao longo desses anos aqui no NEAD. Então, muito obrigada a todos os nossos coordenadores. Uma grande satisfação ver a presença. E aí, claro, aos nossos alunos e alunas que estão conosco nesse momento, né, nós temos alguns canais de comunicação para facilitar a nossa interação. E é importante lembrar, hoje nós estamos aqui nesse momento, né, de atividade, digamos assim, síncrona, onde podemos estar ao vivo todos juntos, mas nós temos no decorrer de todas as nossas atividades, alguns canais de comunicação. Vocês têm acesso a conversar com os professores, com as coordenações do curso, com as coordenações do NEAD, pelo site do NEAD. Todos nós temos acesso ao nead.frr, é um canal também de comunicação. Lá nós temos todas as informações editais que são divulgados, publicados, cursos. Todas as informações nós temos, então, lá no site oficial do NEAD, nead.frr. Temos também as nossas disciplinas, tanto pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem, o AVA, que nós utilizamos a plataforma do Moodle, quanto também o nosso sistema acadêmico, o SIGA-A. Lá nós temos também toda a possibilidade de interação, né, troca de conversas, informações também com professores, com tutores. Então, é importante que a gente utilize esses canais de comunicação. Todas as disciplinas, os cursos também dispõem dos nossos grupos por aplicativo, né, WhatsApp, entre outras possibilidades também, para facilitar essa comunicação. E aí é importante nós utilizarmos isso de maneira aproximar, né, de maneira mais rápida, quando às vezes algum aluno tem alguma dúvida e precisa estar interagindo. Todos os tutores dispõem também desses grupos para estar de maneira mais rápida, mais ágil, tirando alguma dúvida, trazendo alguma resposta para alguma demanda que vocês, alunos e alunas, tenham, certo? Então, é só reforçando a importância de nós termos esses nossos canais de comunicação. Nós estaremos agora, então, iniciando o tema, a palestra que será realizada nessa noite, e aí eu quero reforçar. Vocês têm aqui liberado para vocês no chat, né, nesse nosso bate-papo aqui ao lado, a possibilidade de trazer alguma dúvida, algum comentário, alguma contribuição daquilo que nós estaremos conversando na nossa palestra de hoje. E aí eu já quero convidar, para entrar aqui na nossa sala, a nossa convidada, né, dessa noite, a professora Juliana Aparecido Melo Almeida Silva Mangucci, que gentilmente aceitou o nosso convite, né, para estarmos, então, nessa noite, conversando, discutindo, e olha que bacana, né, a possibilidade que a gente tem de estar conversando com pessoas de outros estados, de lugares bem mais distantes, como a gente falou, moramos no extremo norte do Brasil, e sentimos na pele a dificuldade de interagir com outros centros acadêmicos, com outros contextos, né, de formação docente. Mas aí a internet nos ajuda, esse ambiente virtual nos favorece nesse sentido, e de maneira muito gentil, então, a professora Juliana Mangucci aceitou o convite para interagir, fazer uma troca, nessa noite, com o objetivo, então, de refletirmos sobre os desafios, sobre os dilemas, enfim, as dificuldades desse processo de formação docente, certo? Então, eu já vou, já já, passar a palavra para ela, mas, então, eu gostaria de que nós conhecêssemos um pouco mais da professora Juliana. Então, a professora Juliana Mangucci, ela é doutoranda no Programa de Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie, ela é mestre em linguística aplicada pela Universidade de Taubaté, é pós-graduada em gestão escolar pela Faculdade do Noroeste de Minas, e também é pós-graduada em leitura e produção de texto pela Universidade de Taubaté. Atualmente, a professora Juliana trabalha com o terceiro setor, promovendo formação de gestores educacionais de escolas públicas, com ênfase em lideranças educacionais, equidade e qualidade na educação. Nós estamos, então, falando de um contexto de formação docente. Todos os cursos que ofertamos atualmente pelo NEAD são cursos de licenciatura, em diferentes áreas do conhecimento, mas todos eles, então, com foco na formação docente. E é esse o universo também de estudo, de pesquisa da professora Juliana, nas dificuldades e desafios, então, desse processo formativo. E dentro desse processo formativo, como se dá a interação, a produção de uma aprendizagem significativa e a questão das metodologias ativas, das tecnologias nesse universo de formação. Então, professora, dito isso, eu passo a palavra, vou chamar de você, que é tão jovem para você, ficar à vontade, se apresentar de repente alguma coisa que a gente tenha deixado passar e que você acha importante. Então, você agora está com um grupo de alunos, alunas, tutores, professores dos cursos de licenciatura à distância no extremo norte do Brasil. Roraima, nós temos 15 municípios, é um estado com 15 municípios, e desses 15 municípios, o NEAD atua atendendo um curso ou outro em todos esses municípios. Ou sendo licenciatura em matemática, ou geografia, ou informática. Então, temos alcançado essa formação docente, digamos assim, 100% do interior do estado. Então, esse público agora está com você, fique à vontade. Nós vamos deixar a palavra com a professora para que ela vá conduzindo, e ao final, vocês terão oportunidade de fazer comentários, tirar dúvidas, alguma interação, já pode ir escrevendo no chat. É importante lembrar também que no decorrer da fala vai ser disponibilizado lá nos nossos comentários um link para que vocês confirmem a presença de vocês na palestra. Então, vocês, ao terem o link de frequência, abram, é um formulário bem simples, rapidinho vocês preenchem, para confirmar a presença de vocês no nosso encontro de hoje. Então, mais uma vez, obrigada, bem-vinda, professora, e a palavra agora está com você. Oi, Elisângela, boa noite. Boa noite a todos os professores. Eu que me sinto super convidada, super lisonjeada aí de ter vindo. Muito obrigada pela acolhida, pelo convite. E vocês sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas nessa nossa conversa, nessa nossa prosa aqui sobre educação e metodologias ativas nesse processo educacional. Então, como a Elisângela já adiantou, eu sou Juliana, atualmente eu trabalho aí com o terceiro setor, tem alguns municípios que são aí pertinho de vocês, algumas realidades muito próximas, eu acredito. A gente tem Brasileia, a gente tem Breves, tem Pará, alguns municípios de Pará também, Gurupá, e aí a gente tem esse contexto muito próximo e é uma grande alegria essa tecnologia diminuir um pouquinho essa distância e a gente poder trocar um pouquinho sobre a educação, que é um grande aí desafio, mas também é um grande esperançar para esses dias que nós estamos e que com certeza aí nós podemos fazer a diferença a cada dia. Então, sintam-se muito bem-vindos, fiquem muito à vontade para me chamarem aí no chat, para fazerem perguntas. Eu gosto muito dessa interação, então fiquem muito tranquilos para isso e aí diminui um pouquinho essa distância aqui da gente, então se sintam bem acolhidos também, se sintam muito bem aqui nesse momento, que é o momento de vocês. Então fiquem muito à vontade, podem fazer qualquer pergunta, tá bom? Então vamos lá. Trouxe hoje para vocês um pouquinho sobre a educação para os novos tempos, né? Que novos tempos são esses? Será que são novos tempos? Será que já fomos avisados sobre esses novos tempos? Será que aí o momento de pandemia já também não nos despertou para esses novos tempos, né? Para os momentos necessários de experiências de aprendizagens que sejam significativas, para o desenvolvimento de um sujeito crítico, para esse aluno que seja protagonista, que ele possa participar das diferentes interações e práticas sociais que são tão necessárias aí hoje em dia. Então nossa conversa aqui hoje tem como tema essa questão mesmo de experiências de aprendizagem e elas vão sendo aí trazidas como estratégias, né? As metodologias, elas serão trazidas como estratégias, como meios potencializadores para que as nossas aulas promovam experiências e essas experiências sejam realmente significativas para os nossos meninos aí dentro dos diferentes contextos que nós temos. Então a partir disso, a gente tem aí hoje um cenário muito diferente do que a gente tinha aí há algum tempo atrás, né? Nós temos uma sociedade que ela muda-se muito rapidamente e ainda bem que a gente tem tecnologias para mediar essas nossas distâncias, né? Então começo aqui para a gente só se localizar de onde a gente é. Então vocês estão aqui, né? Aqui em Roraima e eu aqui em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Nós estamos aí separados por 3.500, 3.600 quilômetros, mas se sintam muito à vontade e que nós possamos aí nos aproximar um pouquinho nesse dia. Trouxe aqui, tenho muita curiosidade aí para conhecer o lugar de vocês, o contexto de vocês, sempre vejo essas fotos maravilhosas, então trouxe aqui algumas fotos que representam vocês aí nesse momento e trouxe também algumas fotos que me representam, né? Para vocês conhecerem um pouquinho a cidade onde eu moro. Aqui em São José dos Campos é Vale do Paraíba, uma cidade industrial, empresarial, é uma cidade bastante desenvolvida, uma cidade que eu gosto bastante de morar e que está aqui, né? Sejam muito acolhidos aí para estarem, para visitarem a nossa cidade. As fotos aqui embaixo são da universidade que eu atualmente estou aí pertinho, que é onde eu faço o meu doutorado, que é o Mackenzie. Aqui essa foto é a foto mais, assim, mais me toca, assim, o coração, que é a nossa biblioteca no Mackenzie, uma biblioteca muito bonita, um lugar que eu gosto bastante, então fiz questão de trazer aqui para vocês conhecerem um pouquinho desse meu lugar, esse meu lugar preferido. E aqui a empresa onde eu trabalho hoje traz um pouco sobre a questão da equidade para a educação. A gente trabalha um pouquinho com formação de professores, trabalha também com formação de diretores, de secretários de educação, com técnicos de secretaria, pensando um pouquinho nessa visão sistêmica de educação, que não dá para fazer sozinho, somos todos atores desse mesmo processo. Então é um trabalho bastante interessante que a gente faz sobre esse desenvolvimento de lideranças educacionais em busca dessa equidade, que eu também trago um pouquinho na nossa fala de hoje, tá bom? Então, para a gente se conhecer, trouxe essas fotos rapidamente para a gente ficar mais próximo. Eu gostaria de saber como vocês estão chegando, né? Eu consigo ver essas postas de vocês, aqui eu preparei uma chegança para vocês, nós temos aí alguns gatinhos, e eu gostaria de saber como vocês hoje estão chegando nesse momento, nesse primeiro dia de início aí do ano letivo de vocês, nessa aula inaugural, alguns já estão aí já há algum tempo, outros são novatos, como vocês estão chegando aí nesse momento? E eu gostaria de perguntar a vocês qual desses gatinhos se representa no dia de hoje? Qual desses gatinhos? Nós temos o 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. Qual deles te representa nesse momento? Vamos lá para a gente fazer um momento mais de interação aqui, uma conversa e uma prosa? Qual desses gatinhos aí? Escolham um número e marquem aí no chat para que eu possa ver aqui de vocês também a escolha que vocês fizeram sobre isso. Vamos lá? Alguém aí? Bora lá. Bom, meu gatinho aqui, enquanto vocês respondem, o meu gatinho aqui hoje é o número 5. Estou feliz, estou super aqui empolgada com a nossa conversa, fiquei bastante feliz com esse convite. Estou aqui, está lá, número 5. Oba! A Greci Barbosa também, número 5. Elis, número 5. Dani, número 6. Está curiosa, Dani. Muito bom. Guilherme, número 9. Ainda é os resquícios da Páscoa, é isso? Número 8. Com sono, a Neucilene, a Valdene, 7. Oba! Opa, está brava, nervosa, assim? Vamos lá, vamos lá. Muito bom. Eli, número 6. O André, número 3. Muito bom. Então, esse é o momento de chegança nosso. Com todos os nossos sentimentos, nós possamos aproveitar da melhor maneira possível esse momento, tá bom? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Para começar, pessoal, então, a gente tem aí também uma atividade que eu gosto bastante de realizá-la, que chama-se Autoreflexão Visível, que vem já falando um pouquinho sobre algumas estratégias de metodologias ativas, que ela é bastante utilizada atualmente na educação. E eu gostaria de saber qual é o seu grau de familiaridade em relação aos conceitos que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Então, eu trago aí cinco conceitos. Metodologias ativas, tecnologia na educação, sujeito crítico, problematização e aprendizagem significativas. Então, no nosso decorrer da conversa, nós vamos aí passar por esses cinco temas, esses cinco conceitos. Qual desses conceitos você mais tem familiaridade? Aí, o Guilherme vai me ajudar aqui no meu apoio. Ele vai colocar para vocês o link do Mentimeter aí para vocês. Vocês podem entrar. Eu vou colocar também um QR Code, para facilitar para vocês aqui. Podem acessar pelo QR Code. E a partir disso, vocês vão assinar lá. De um a cinco. O quanto vocês se dão, o quanto vocês se auto-avaliam, o quanto vocês se auto-refletem sobre esses conceitos que eu trouxe para vocês agora. Guilherme já colocou aí para a gente no chat. Podem clicar pelo link. Ou também, se vocês tiverem acesso ao celular, podem aí colocar pela câmera o QR Code para fazer leitura, para que vocês possam aí responder para a gente qual o seu grau de familiaridade. Vai aparecer aí uma telinha com esses conceitos e uma bolinha para você arrastar. Então, de um a cinco, qual é o seu grau de familiaridade? Pensando nessa escala. Um, muito pouco. Ainda estou ouvindo sobre esse assunto. É um assunto novo ainda. E o cinco é um assunto que eu já conheço, já tenho familiaridade. Então, nessa escala. Muito pouco, pouco, mediano, grande ou muito grande. Tá bom? E aí, Guilherme, eu vou te pedir para colocar a tela também da auto-reflexão visível, que é essa aqui. Eu já te mandei também. Vamos ver se é possível. Vamos fazer esse teste já com as metodologias aqui para ver se a gente já está craque, a gente consegue mostrar esse resultado para o pessoal. Então, façam aí, por favor, qual é o conceito, qual é a familiaridade. Foi rapidinho? Boa! Vamos lá. Vamos ver se vocês conseguem aí acessar. Joia. Guia, a gente consegue trocar de tela, por favor. Vou pôr aqui para você, tá bom? Vou trocar aqui para ver se a gente já consegue mostrar para o pessoal. Vai me dizendo aí se é dessa jeito, tá, Guilherme? Boa! O pessoal já respondeu aqui. Joia! Aqui, olha só. A gente já tem aí, se você quiser já colocar essa para mim agora. Boa, Guia. Agora, já entendi como funciona aqui. Auto-reflexão visível. Quanto mais próximo da borda, isso quer dizer que nós temos mais proximidade, mais familiaridade com esses conceitos. Então, aqui, para essa turma hoje, né, para a nossa conversa, vocês têm familiaridade, proximidade com tecnologia na educação. Vocês aí marcaram 3.9. Então, é o conceito que é mais próximo de vocês. Muito bom. Problematização, 2.8. O que ganhou aqui, ó, em seguida de tecnologia foram aprendizagens significativas também. metodologias ativas e sujeito crítico, um meio termo aí com relação a esses conceitos, tá bom? Então, esse é um jeito da gente observar, a gente consegue fazer essa estratégia, utilizar essa estratégia com todas as disciplinas que a gente exerce. Essa auto-reflexão eu fiz aqui pelo Mentimeter, mas ela também pode ser feita por papel, com colagem, com bolinhas coloridas. Geralmente, quando não tem a tecnologia, eu trago esse conceito e as pessoas, os alunos vão colocando bolinhas vermelhos para os conceitos que eles têm mais familiaridade, ou amarelo para que eles têm meio familiaridade, verde para muita familiaridade. Então, pode colocar aí bolinhas coloridas, os próprios alunos podem desenhar nesses conceitos, dentro de uma folha coletiva. Então, são meios que a gente pode ir utilizando para ir realizando uma reflexão visível. E é um jeito também de nós fazermos uma avaliação diagnóstica, né? De como são os conceitos, quais são as familiaridades que a gente tem com eles. Muito bom, muito obrigada, pessoal, pela participação e a ideia é isso mesmo, tá bom? A gente fazer algumas interações aqui para a gente trabalhar um pouquinho mais dinâmico com relação a esse tema. Vou voltar aqui, então, para a apresentação para vocês, para a gente seguir. A partir disso que vocês trouxeram, então, para a gente, sobre essa autoreflexão visível, nós temos aí alguns conceitos que permeiam a nossa conversa de hoje. E aí, mais ou menos, é essa a estrutura do que a gente vai ter. Vou trazer algumas referências teóricas. Vamos falar bastante sobre o papel do professor. Esse papel do professor muda? Qual é esse papel do professor que precisa aí olhar para essas metodologias ativas? Um cenário atual, quais são essas habilidades e competências que hoje nós temos com relação a isso, que precisamos estar atentos enquanto professores? E o mão na massa, né? A gente vai trazer algumas estratégias potencializadoras para vocês, para que a gente possa aí fazer uso, observar como elas podem ser utilizadas no nosso dia a dia e nas disciplinas que a gente vai desenvolver e vai estar à frente, tá bom? Então, mais ou menos, é essa a nossa conversa de hoje. Como a gente falou, né? Hoje a gente tem uma sociedade super complexa, que possui aí uma rapidez de informações tremendas, as opiniões, elas mudam muito rápidas, as pessoas, elas buscam soluções ágeis, muito diversificadas, e nós precisamos também, com relação à educação, desenvolver algumas competências para que esses indivíduos, esses sujeitos, os nossos meninos e meninas estejam mesmo mais participativos, engajados. E por isso a gente precisa desenvolver autonomia, criatividade, pensamento crítico e protagonismo nessas crianças, né? Então, são habilidades que a gente precisa muito aí trabalhar no dia a dia. Pensando nisso, mediante esse cenário, como que nós, professores, hoje, precisamos se colocar, precisamos assumir posturas, atutar novos papéis frente a esse cenário? E é a educação, é essencial uma educação que ela ofereça, condições de aprendizagens com contextos de incerteza, né? Porque nós estamos vivendo isso, dia após dia nós temos aí mudanças de cenário e essas condições de aprendizagem, ela aparece nesses contextos de incerteza. Precisamos levar em consideração o desenvolvimento de múltiplos letramentos, o desenvolvimento de habilidades, de competências, o desenvolvimento de um sujeito, que seja esse menino, essa menina, que seja por integração. Não dá para a gente ter uma aprendizagem que abra caixinhas e vá mostrando para ela esses conteúdos passo a passo, mas que seja uma aprendizagem colaborativa, que seja uma aprendizagem dinâmica, que leve em consideração essas dimensões, essas multidimensões que os sujeitos, hoje, precisam e estão inseridos nessa sociedade. A questão de desenvolver autonomia para a resolução de problemas complexos, e, por isso, nós precisamos resolver, sim, problemas que não sejam tão complexos, mas que a gente também resolva problemas mais complexos, que a gente saiba priorizar problemas, que a gente saiba diferenciar qual aquele problema que eu tenho que resolver agora e qual aquele que eu posso, de repente, acionar outras estratégias para serem resolvidos depois. O trabalho em grupo, né? Nós vemos que nós temos essa necessidade de uma educação e de uma sociedade que envolve cada vez mais as pessoas, uma convivência com a diversidade, quanto a gente observa que hoje nós temos diferentes aprendizagens, diferentes sujeitos, diferentes especificidades, cada aluno aprende de um jeito, cada aluno precisa de um olhar diferenciado, a gente precisa personalizar um pouquinho essa educação, e é isso que a gente observa, essa convivência e essa necessidade com a diversidade. uma educação que tenha esse questionamento da informação e uma participação ativa das redes para compartilhamento de tarefas. Então, a gente observa que algumas dimensões que a gente traz aqui, elas não são só dimensões cognitivas, elas não tratam só de uma aprendizagem de conteúdos, só da geografia, né? Não só aqui, mas o conteúdo, os objetos de conhecimento da geografia, ou os objetos de conhecimento da matemática, ou os objetos de conhecimento da informática, mas são objetos de conhecimento que eles precisam estar integrados com outras disciplinas, que a gente precisa envolver esse sujeito em situações de problemas reais, para que eles possam ver sentido naquilo e pensem em como se envolver de uma maneira mais protagonista e autônoma. Além disso, a gente observa que nós temos aí já, desde lá de 1938, o John David traz isso para a gente, quando ele fala sobre a escola nova, que a educação não é a preparação para a vida, ela acompanha a própria vida. Então, muito se pensa que, quando a gente forma os sujeitos, quando a gente trabalha com esses meninos na escola, a gente pretende trabalhar para o futuro, mas a vida é agora, ele vive essa tecnologia, ele vive esses desafios hoje, ele vive esse contexto educacional. Então, nós preparamos para a própria vida, a educação é a própria vida, né? Esse desenvolvimento do ser humano, da sua autonomia, dessa aprendizagem do menino, precisa ser para o meio de experiências, de reflexões sobre essa experiência, precisa estabelecer relações para ele tomar consciência, construir conhecimento, reconstruir a experiência. Então, aqui é uma educação muito pautada no aprender fazendo, na experimentação. E isso vai muito ao encontro do que o próprio Paulo Freire traz para a gente também, que ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens educam entre si, mediatizados pelo mundo. A gente precisa observar que essas duas ideias, esses dois estudiosos, esses dois teóricos, as ideias convergem demais, né? Quando nós observamos que é por meio das experiências que nós colocamos atividades significativas para essas crianças, que é por meio de experimentos, de experiências, de problematizações, que eles se assumem como sujeitos, que eles assumem as suas palavras, que eles saibam dizer as suas palavras, mediante aos problemas que lhes são colocados. Sobre isso, né? Eu gosto bastante de trazer um pouquinho do que o Freire traz para a gente com relação à educação e o processo educativo, principalmente quando ele traz um pouquinho a respeito de reconhecer o sujeito como, reconhecer o menino, reconhecer o sujeito nesse processo educativo. Nós, enquanto professores, precisamos reconhecer esse menino como sujeito desse processo e juntos nós precisamos construir essa ação. Então, a educação não é o professor que faz, não é o menino que faz sozinho. Nós somos uma colaboratividade e juntos nós construímos esse processo. O professor perde o lugar de professor? Não. O professor, ele vai ser aquele mediador, ele vai ser aquele que conversa, ele vai ser aquele que facilita a aprendizagem e o aluno, ele vai aprender a se colocar nessas situações. Então, reconhecer-se o sujeito como um processo, como corresponsável por essa educação. Outra questão que Freire traz para a gente é a respeito, por exemplo, do ato crítico, que o ensinar é um ato crítico. Nós precisamos ter essa base de ensinar a aprender, observar os meninos inseridos na situação educativa, para que eles sejam e atuem como cidadão protagonistas. E por isso, a aprendizagem precisa fazer sentido, precisa ser próxima daquilo que eles vivem, precisa fazer parte desse contexto em que eles estão inseridos. Outra ideia de Freire é o diálogo entre professores e alunos. Ele desconstrói essa ideia da educação bancária, de que nós aqui, enquanto professores, vocês aí que estão se licenciando, somos os únicos detentores desse saber, que nós sabemos tudo e desconsideramos o aluno. Muito pelo contrário, nós precisamos considerar o conhecimento prévio, os conhecimentos que ele já possui, o tão grandioso conhecimento de mundo, as aprendizagens que ele já tem, aquilo que ele já traz de experiência e aquilo que ele pode contribuir nesse processo educativo. Então, o diálogo é o que vai fazer essa mediação entre professor e aluno para que ambos construam esse processo educativo. Outra ideia de Freire é essa prática educativa como uma experiência especificamente humana. A educação é essa intervenção no mundo que inspira mudanças na sociedade. Então, são algumas ideias, algumas palavras-chave que estão muito interligadas com relação às metodologias ativas, a dialogicidade, a aprendizagem significativa, a participação ativa dos alunos, a problematização. Por que existe essa contextualização, essa aproximação das ideias feirianas com as metodologias ativas? Porque as metodologias ativas, elas apontam para a possibilidade de aprendizagens com aulas experimentais, com aulas mais participativas, com aulas que existam diálogos, com aulas que surjam a partir de problematização. E é por isso, então, que essas ideias estão muito ao encontro, elas convergem muito, tá bom? Para a gente seguir aqui, não vou continuar falando há muito tempo sozinha aqui não, tá? Quero a participação de vocês, bora lá. Uma atividade disparadora, né? Será que é fato ou será que é fake? Algumas assertivas que eu vou trazer aqui para vocês. Onde nós vamos fazer, né? Mediante esse mundo que a gente vê com tantas opiniões, eu gostaria de trabalhar um pouquinho isso com vocês. É fato ou é fake? Essas assertivas que a gente vai trazer. Para isso, a gente vai usar outra ferramenta, tá bom? Vou pedir aí para vocês acessarem. Guilherme, por favor, coloca para mim o link do Sliddle aí no chat para eles, no bate-papo. E aí, eu vou trazer também aqui o QR Code, se vocês acharem mais fácil. Podem acessar pelo QR Code, que daí vocês nem precisam colocar o código, mas se pedirem, o código está aqui. Então, acessem aqui o Sliddle, e aí a gente tem algumas afirmativas sobre as metodologias ativas, sobre essas ideias que a gente está trazendo. Então, a ideia é vocês trazerem um pouquinho, né? O que vocês concordam, o que vocês acham que é fato, o que vocês acham que é fake com relação a essas ideias que vão ser trazidas, tá bom? Digam aí se vocês conseguiram acessar, se deu certo, podem aí qualquer coisa me digam, que a gente dá uma olhadinha aqui, vê o que pode ajudá-los também. Mas a ideia é a gente observar como que foram e como vocês estão trazendo essas metodologias, tá bom? Bora lá. Conseguiram? Conseguiram aí? Então, vamos lá para a próxima, vou compartilhar, vão respondendo aí, são algumas assertivas que aparecem nas telas de vocês, e aí vocês só irem clicando em quais vocês concordam, né? se é fato, eu clico, se é fake, eu deixo passar, tá bom? Então, vocês cliquem aí nas alternativas que vocês acham que é fato ou que é fake. Boa, aqui já apareceu uma resposta, vou aqui, opa, opa, o pessoal está respondendo, mais um minutinho, vamos lá, vamos lá, deixa eu abrir aqui o resultado para vocês olharem também, vamos ver, conseguiram essa sair? Joia! o que que é fato, o que que é fake aí, mediante essas assertivas. Mais um minutinho. Qual que é a diferença entre fato e fake? O fato, ele precisa estar muito embasado em evidências, eu preciso ter evidências, né? Eu preciso saber que aquilo, eu tenho condições de acreditar que aquilo é uma verdade, e o fake é uma, uma verdade que não tem evidência, então ele não é verdade, né? Ele é uma construção que não tem evidências. É como fato e opinião, por exemplo, né? Por exemplo, quem me perguntou aqui foi o Alex Severino. Alex, vou te colocar aqui na condição de aluno, por exemplo, né? Então, você é estudante e aí os meninos chegam para a professora e dizem, professor, o Alex não veio hoje porque ele está doente. E aí o outro diz, ele não veio hoje porque ele está com preguiça. E o outro falou, ele não veio porque ele foi ao médico. Qual é fato, qual é fake? O que é opinião? O que a gente pode ter de evidência? Ele ir ao médico é uma evidência, ele pode pegar um atestado, ele tem uma certificação, ele tem uma declaração, né? É uma comprovação. Agora, uma opinião, muitas vezes, pode ser um fake, né? É uma opinião. A gente não consegue compartilhar, certificar que aquilo é uma verdade. Então, fato e fake. O fato, ele precisa estar muito evidenciado por provas, né? Por embasamento teórico, por evidências, eu preciso comprovar aquilo, tá bom? Então, isso, fato é verdadeiro, fake é mentirinha. Muito bom. Obrigada, Paulo, muito bom. Vou compartilhar aqui com vocês também o resultado, olha, para vocês darem uma olhadinha aqui junto comigo sobre o fato e o fake. Algumas pessoas responderam, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre essas assertivas que aparecem aí no que vocês trouxeram, tá bom? Então, por exemplo, quando a gente considera a metodologia ativa, e Gui, se você conseguir colocar para mim, por favor, é a apresentação atual, já mandei aqui para você, tá bom? Boa. Aqui, pessoal, então, a gente tem aí, ó, algumas pessoas já responderam, outras estão respondendo ainda, vou seguindo aqui só por causa do nosso tempo, tá bom? Mas fiquem à vontade para ir respondendo. Com as atividades, com as metodologias ativas, os alunos, eles, eles são corresponsáveis no processo educativo, muito bom, né? Isso é uma verdade, isso é um fato. Quanto mais eu aproximar os meus meninos de experiências que sejam concretas, que falem de problemas que sejam reais, que eles se sintam participativos, mas eles estão ali envolvidos e são corresponsáveis nesse processo educativo, tá bom? Então, é um fato. A aprendizagem aumenta, opa, as metodologias ativas aumentam a aprendizagem. Isso é verdade, né? A gente tem uma metodologia, a gente tem experiências, a gente tem ferramentas que facilitam esse processo. Então, quanto mais os meninos estão engajados nesse processo, mais esse processo pode ser acontecido de maneira potencializadora. Eu tenho mais intencionalidade pedagógica, né? Quando eu vejo um objetivo, quando eu utilizo uma ferramenta ou utilizo uma estratégia diferenciada, os meninos se engajam mais e, consequentemente, existe aí uma maior aprendizagem, tá? Não estou dizendo que a aprendizagem é por causa da metodologia, mas ela ajuda nessa potencialização de intencionalidade pedagógica. Ela nos ajuda a ter esse olhar mais focado em quais objetivos, quais as habilidades que eu quero desenvolver, tá bom? Algumas, apenas alguns componentes curriculares se beneficiam das metodologias ativas. Não, nós podemos usar as metodologias ativas em qualquer disciplina. Qualquer componente curricular pode fazer uso dessas metodologias ativas. Hoje eu vou trazer alguns exemplos para vocês, né, das disciplinas que vocês estão aí fazendo, vocês estão cursando, mas elas podem ser colocadas e disponibilizadas a qualquer outra disciplina, tá bom? Então, é um fake. A aprendizagem ativa não serve para todos os alunos. Não, muito pelo contrário, né? A aprendizagem ativa, ela serve, sim, para todos os alunos. Ela me ajuda a personalizar, ela me ajuda a trilhar caminhos, ela me ajuda a propor caminhos diferenciados para cada aluno, de acordo com as suas dificuldades, de acordo com as suas potencialidades, de acordo com as suas especificidades. Então, eu consigo fazer, sim, uma aprendizagem diferenciada, o que a gente chama de personalização, tá bom? Com as metodologias ativas, o professor perde o seu lugar de professor. Ele não perde o seu lugar de professor, mas ele deixa de atuar como um professor que só é transmissor de conhecimento. Ele passa a ser um professor que atua, que media, que facilita, que implementa, que aprende, né? Enquanto professores, nós também aprendemos com os meninos. Então, nós tomamos esse outro lugar, nós tomamos esse outro espaço, nós somos empoderados com uma outra visão no sentido de estarmos ali com os meninos, fazermos parte desse processo educativo, fazermos e sermos corresponsáveis juntos com eles por essa questão de aprendizagem significativa, tá bom? E o aluno, ele toma o lugar do professor na metodologia ativa? Não, ele não toma o lugar do professor, mas ele assume o lugar de professor, quando ele tem que mediar, que facilitar com o amigo, ele tem que trazer algumas sugestões, ele precisa trazer os pensamentos dele a respeito daquilo, ele traz os conhecimentos. Então, ele não toma o lugar do professor nesse processo, mas ele assume por muitas vezes o lugar de professor nesse sentido de facilitador e de mediador do processo educativo, tá bom? Boa! Vamos lá, gente, vou seguir aqui, tá bom? Obrigada aí por vocês colaborarem com a nossa atividade. Vamos lá, vou seguir para os nossos slides aqui, vou seguir aqui com a nossa conversa, tá bom? A Valdênis está perguntando onde responde, Valdênis, a gente disponibilizou o link, fica tranquila que depois eu posso deixar esses links para vocês, eu deixei o material também complementar ao final da nossa conversa, tá bom? Vocês podem entrar, visitar a ferramenta, ver como ela utiliza, como a gente formata para isso, tá bom? Sem problemas, não há problema não, se você não conseguir responder, fique tranquilo. Então, vamos lá. Gui, pode voltar aí para os slides para mim, tá bom? Obrigada, Gui. Então, quais são os benefícios aí de trabalhar com as metodologias ativas? Como a gente falou, ele vai desenvolver um sujeito mais autônomo, os meninos vão ter muito mais confiança, a aprendizagem vai ser muito mais envolvente, eles assumem esse papel de protagonista e de corresponsável pela educação. Tem um processo também de questão de empatia, de desenvolvimento de competências socioemocionais, ele precisa conversar com o outro, ele precisa estar no grupo, ele precisa de uma aprendizagem em pares, então é um processo que também desenvolve as competências socioemocionais. A questão da colaboração, o próprio pensamento crítico, o que eu trago é a única verdade, o que o outro traz é a única verdade, o que nós podemos aí contribuir com isso para que nós juntos possamos entrar no entendimento, entrar no posicionamento referente a uma resolução de problemas, ou a uma discussão que a gente vai fazer em geografia, ou uma análise que a gente tenha ali feita em informática, o que a gente pode ir trazendo de colaboração e de corresponsabilização e construção, tá? E é uma responsabilidade de participação. Então, esses são alguns benefícios que a gente traz aí com relação à metodologia ativa. O papel do professor, como eu falei para vocês, o que a gente traz aqui para a gente, né? O professor, ele assume o novo papel, então ele é um mediador, ele é um facilitador, por muitas vezes ele é problematizador, ele traz muitas questões para serem trazidas, para serem resolvidas para os meninos, é um promotor de experiências, o tempo todo ele está ali promovendo essas experiências, eu gosto quando o José Moran traz essa definição, o professor é como um designer de caminhos, ele vai trazer aí algumas personalizações para essa aprendizagem. O que o meu menino está precisando para aquele momento? Qual é a habilidade que ele precisa desenvolver em matemática? Ou quais são as habilidades que eles já estão muito bem desenvolvidas e já são potencializadoras nesse caminhar do meu aluno? O que eu posso promover para ele, para que ele possa avançar ainda mais? Ele é coautor da prática pedagógica, porque como eu disse a vocês, o aluno também agora, ele vai fazer parte desse processo, ele é o centro do processo educativo e ele é esse protagonista que traz aí, que constrói a aula conosco e é um parceiro na construção do conhecimento. Então o professor não deixa de ser professor, muito pelo contrário, ele assume nessa nova postura de um ser mais investigativo, que considera a opinião, que medeia as conversas, que potencializa e problematiza algumas questões, que traz problemas reais, que trabalha com os meninos de uma forma mais colaborativa, tá bom? Vamos lá, gente, se precisarem aí, podem perguntar no chat, tá bom? Por favor, estou de olho aqui, podem ficar à vontade. O que a BNCC vai trazer para a gente sobre as metodologias ativas, né? na competência número 5, na competência geral número 5, ela vai falar sobre essa necessidade de formar pessoas mais autônomas, mais protagonistas, que desenvolvem maior criticidade, né? A própria competência digital é uma competência que precisa ser valorizada, precisa ser trazida. Então, com isso, a gente vê que as metodologias ativas, elas estão previstas nesses documentos noteadores, e que as ferramentas tecnológicas, de uma certa maneira, elas também estão próximas disso, no sentido de potencializar a aprendizagem. Não quer dizer que se eu não tiver a ferramenta tecnológica, eu não faça a metodologia ativa. Muito pelo contrário, eu vou trazer alguns exemplos para vocês com relação a isso, tá bom? Então, só para apontar aí algumas questões. E que tipos de metodologias ativas a gente possui? São muitas, né? Eu trouxe algumas aqui para vocês, né? A rotação por estações é uma metodologia ativa, sala de aula invertida, tem aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas, a cultura maker, que é essa cultura mais mão na massa, o design thinking também, que é uma outra metodologia ativa. Então, eu vou pautar, né, bem rapidamente para alguma delas, porque eu quero experimentar algumas coisas com vocês aqui, tá bom? É possível, então, trazer essas metodologias nos diferentes componentes curriculares? Com certeza, como a gente falou, todos os componentes curriculares, eles podem se beneficiar dessas metodologias ativas, tá? O design thinking, né, que é uma metodologia ativa, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de como ela se dá, ela tem partes, né, ela tem processos de descobertas, de ideação, onde a gente idealiza, a gente coloca as nossas ideias em processo, e depois um processo de experimentação. Então, o design thinking, ele vai trazer para a gente esses três processos, esses três passos aí com relação a essas questões da metodologia, né? Por exemplo, na matemática, como eu posso trazer o design thinking para a matemática? Primeiro, a gente pode identificar um problema, né, nessa parte de entender as necessidades, de entender as motivações, aqui eu consigo identificar um problema, seja um problema que envolva fração, seja um problema que envolva geometria, então aqui eu consigo identificar um problema, o primeiro passo é identificar esse problema. Depois, a gente vai incentivando os meninos a pensarem em soluções criativas para esses problemas, eles colaborativamente, em grupos, de uma maneira que eles possam ali observar o que está sendo definido, eles tendo ideias criativas sobre isso, eles vão pensando para pensar como solucionar esse problema. Depois, os alunos, eles devem solucionar a melhor solução, então para resolver esse problema, eles levantaram cinco hipóteses de uma melhor ideia para isso, né? Então, dessas cinco ideias, qual vai ser a melhor solução? Qual vai ser, então, a melhor maneira de resolver esse problema? Então, eles vão priorizar uma solução, eles vão priorizar uma maneira de resolver esse problema. E, ao final, eles vão testar, eles vão experimentar, eles testam e experimentam diante desse protótipo que eles fizeram. Então, mais ou menos, são esses passos que o DesignSync vai trazer para a gente, tá? Então, é uma primeira metodologia ativa que eu trago para vocês hoje e passo a passo é isso. Primeiro, o menino tem essa questão de entender as necessidades, por que que isso é um problema, depois ele vai idealizar algumas questões, levantar ideias, hipóteses de soluções e, por um outro momento, ele vai experimentar, escolher uma dessas soluções e experimentar para ver qual deu mais certo para essa resolução de problemas. Uma outra metodologia ativa é a aprendizagem baseada em projetos. Na aprendizagem baseada em projetos, um problema também é sugerido, né? E os meninos, eles vão ser investigadores possíveis dessas possíveis causas, conhecem o desafio, eles precisam, sim, estar inseridos nesse desafio, além de entenderem esse desafio, eles vão também selecionar a melhor forma de resolver essas aprendizagens e de resolver esses desafios, realizam um planejamento, então é passo a passo mesmo ali para eles irem trazendo esse projeto e resolvendo essa aprendizagem baseada em projetos por etapas, né? Então ele vai realizar um planejamento, vai avaliar se foi a melhor solução que eles tiveram, ele pode até testar para ver ou não, tá? E apresenta um plano para executar esse projeto. Pode ser um projeto que deu certo, pode ser um projeto que não deu certo e é nesse momento também que ele vai avaliando quais são as potencialidades dessa nossa resolução, quais não, o que a gente poderia mudar, tem essas testagens, essa mão na massa, esse passo a passo vai ajudando nessa questão de instituição de protagonismo e de autonomia, tá bom? Então bem rapidamente aí algumas metodologias. A sala de aula invertida, o próprio nome já diz para a gente, eu confesso que é uma das minhas preferidas, né? O que a gente consegue trabalhar? Trabalha no momento online, offline, na sala de aula e tarefa de casa, a gente pode ir aí mudando as estratégias da sala de aula invertida. Percebem que elas têm três momentos, antes da aula, então o professor ele vai preparar o conteúdo, ele vai compartilhar com os meninos, os meninos vão acessar esse conteúdo, eles geralmente acessam esse conteúdo como uma tarefa de casa, ou na biblioteca, ou no outro momento em que ele não esteja com o professor, tá? Então antes da aula tem esse momento de acesso ao conteúdo nessa parte mais teórica, no que a gente quer trazer de um conceito para essas crianças. Depois que eles já fizeram essa primeira análise, já investigaram por conta própria, já pesquisaram algumas questões, é hora da gente levar isso para a aula. E aí no momento da sala de aula, durante a aula, a gente vai esclarecer dúvidas, os meninos vão trazer aquilo que eles viram na sua casa, o que eles pesquisaram antes dessa aula, eles vão trazer também as sugestões que eles encontraram de repente para um problema, eles vão trazer aqui as ideias de conceitos que eles trouxeram para determinado conteúdo, tá? Então eles vão trazer, apresentar, eles vão aplicar, eles vão analisar, é o momento também de avaliar esse conteúdo, de criar até mesmo algumas soluções para alguns problemas que foram levantados, e depois da aula a gente vai avaliar. Esse conteúdo deu, foi bacana, foi um conteúdo que a gente já avaliou, já recomendou, já compreendeu, já aplicou, legal, então eu posso ir para um próximo. Ainda não, eu consigo trabalhar um pouco mais, consigo explorar esse conteúdo. Então a gente também pode voltar novamente para manter o movimento antes da aula, fazer esse movimento depois, durante a aula e depois da aula, tá? Então são momentos diferenciados que a gente pode aí propor para as crianças, para os meninos, para os adolescentes, né? Aqui a gente faz isso também na formação de professores, para que eles acessem antes do momento que a gente se encontra, quando a gente está aqui na sala de aula, pode ser online, pode ser presencial, e depois da aula o que a gente pode trazer e pode observar com relação a esse processo de investigação, de conhecimento e de autoria. Aqui eu gosto bastante dessa imagem, porque, por exemplo, a gente tem aí a taxonomia de Bloom e as habilidades que a gente desenvolve, né? Então as primeiras, durante, antes da casa, antes da aula, no momento que eles estão aprendendo sozinhos, a gente vai trabalhar o recordar, o compreender aquele conceito. Depois a gente tentar aplicar, analisar, avaliar, criar com as crianças e com os meninos na sala de aula. E depois da aula, a gente recorda, compreende, aplica, avalia, volta se necessário, tenta recomendar, reforçar aquilo que não está tão bacana ainda. A gente tenta criar uma nova solução. Então são algumas questões cognitivas que a gente trabalha e também tem as habilidades socioemocionais que estão bastante envolvidas nisso aí, tá bom? Então a sala de aula, mais ou menos, é isso que acontece. E a gente tem algumas ferramentas que podem ser potencializadoras, que eu queria trazer para vocês alguns exemplos, tá? Por exemplo, nos murais digitais, possivelmente vocês conheçam, Padlet, o mural, o Acollect, e a gente tem aqui alguns exemplos, eu vou abrir só para vocês, tá bom? Nem vou deixar o link pelo nosso tempo, gostaria muito de que vocês contribuíssem depois lá, mas eu vou deixar depois essa apresentação também, os professores podem passar para vocês e eu já deixei o link para vocês acessarem cada uma dessas ferramentas, se vocês quiserem conhecer, tá? Então, por exemplo, eu vou abrir bem rapidamente aqui o Padlet, só para a gente ver algumas potencialidades dessa ferramenta na sala de aula invertida. E aí, para isso, a gente tem aqui algumas sugestões na matemática, na geografia, que a gente consegue tranquilamente realizar com os meninos. Então, Gui, se você puder compartilhar comigo essa nova tela, por favor. Jóia, Gui? Então, possivelmente vocês já tenham conhecimento, um mural colaborativo que a gente consiga, consegue trazer foto, consegue trazer vídeo, consegue trazer gravar um áudio, a gente consegue trabalhar com as diferentes idades. Eu já trabalhei o Padlet com educação infantil. Os meninos nem tinham ainda compreendido o sistema de escrita alfabética e pedi para eles deixarem mensagem para os amigos. Como eles reconheciam o nome dos colegas, eu coloquei plaquinha no mural e aí eles conseguiam desenhar para o amigo, colocar uma foto, mandar um vídeo, trazer um recado oral com as crianças, uma contribuindo com a outra, tá? Então, aqui a gente consegue uma potencialidade muito gigante com o Padlet. Aqui eu já trouxe alguns conteúdos, mas o que eu queria mostrar para vocês são os diferentes formatos, né? Não sei se vocês já têm esse conhecimento, vamos ver se eu consigo abrir aqui. Os diferentes formatos que a gente consegue trazer para o Padlet, né? E a gente consegue, então, integrar esses diferentes formatos aqui na aprendizagem de sala de aula invertida. Eu posso deixar aqui um PDF, eu posso trazer um vídeo, eu posso trazer uma reportagem, eles leem essa reportagem e aqui mesmo já podem ir contribuindo com as sugestões ou com perguntas, eu posso usar esse material para me repertolear enquanto professor e aí é a hora da sala de aula, eu já vou com as dúvidas que eles demonstraram para serem respondidas, eu já trago soluções para os problemas que eles levantaram, então é um meio até mesmo da gente ir fazendo uma avaliação diagnóstica do que os meninos estão entendendo sobre determinado assunto, tá bom? Vou tentar abrir rapidinho aqui, vamos ver se é possível, vamos ver se eu consigo aqui para a gente não perder muito tempo e aí, pessoal, a gente consegue em geografia, por exemplo, a gente consegue utilizar esse Padlet nas telas, nos temas, nos temas é possível a gente fazer mapas conceituais, a gente consegue fazer linha do tempo, a gente consegue contribuir com as crianças por aqui também, vamos ver, vamos ver se eu consigo aqui, olha lá, para mostrar um pouquinho para vocês, tá? ele vai pedir login, mas quando eu coloco, por exemplo, aqui, nos três pontinhos, eu posso adicionar uma pergunta, posso adicionar uma publicação, e a partir disso, eu também posso mudar o formato desse Padlet, e aí eu consigo fazer a questão mesmo de temáticas diferenciadas, deixa eu ver se eu consigo abrir um rapidinho aqui, só que eu queria mostrar para vocês esse recurso, mas depois eu posso deixar um vídeo para vocês e mostrar como isso funciona, tá? então, cada um escreveu aqui, uma informação, e a gente consegue interligando esses recursos, aqui os meninos vão conseguir ver, acho que a internet também não está me ajudando muito aqui, eles conseguem ler aquilo que a gente trouxe para cá, para o Padlet, e aí a partir disso, eles também vão conseguir, por exemplo, fazer ligação de um assunto ao outro, eu consigo conectar essa ideia a essa, eu consigo colocar uma etiqueta aqui, consigo montar um mapa conceitual, então a gente consegue, por exemplo, fazer sequências didáticas em geografia e matemática, aqui pelas sessões, então as colunas, que é um outro modo aqui que eu consigo no Padlet, que não está abrindo aqui para mostrar para vocês, mas é um outro módulo de coluna que a gente vai colocando sessões, então cada sessão eu consigo colocar uma atividade, e os meninos podem ir fazendo essas atividades por sessão, e a gente consegue construir uma sequência didática, tá? Não vou conseguir abrir mesmo por causa da internet, depois se der tempinho aqui eu volto e a gente apresenta de novo para vocês, tá? Esse é o meio, o outro meio são os temas, esses temas que eu falei para vocês, aqui a gente consegue mudar a temática, e aí por aqui a gente consegue interligar um assunto ao outro, uma ideia à outra, então se o João respondeu isso aqui para mim, e o Pedro respondeu isso aqui, e essas ideias se conectam, então eu consigo fazer a ligação de um ao outro, eu consigo por setas, eu consigo por etiquetas, eu consigo fazer essa inter-relação das ideias, então eles conseguem ir contribuindo com muitas coisas aqui nesse sentido de um mural colaborativo, tá bom? Então esse é um dos modelos aí do Padlet. O mural também é um modelo, um painel colaborativo, vou voltar aqui para a apresentação, vocês não estão vendo, né? Vou voltar rapidinho aqui, vamos lá. Então o mural é um outro, uma outra possibilidade, e esse outro também é para o ensino fundamental 2, ele tem alguns recursos mais diferenciados, e aí a gente consegue também trazer algumas atividades com relação a isso, tá bom? Seguindo aqui, além disso, a gente tem aí, né, aqui as temáticas que eu estava falando para vocês, para vocês contribuírem, mas a gente vai passar pelo nosso tempo, esse Peer Deck, eu não sei se vocês conhecem, mas também é uma possibilidade da gente personalizar a aprendizagem, da gente avaliar os conhecimentos dos alunos, e estimular um pouquinho esse processo ativo da aprendizagem, tá? O que a gente vai fazer aqui? Eu vou tentar abrir rapidamente para vocês conhecerem, que esse tem que funcionar, hein? Vamos lá, esse é bem bacana. O Power Deck, o Peer Deck, ele é um complemento do Google Slides, então para quem já faz os slides no Google Slides, isso é um complemento, você vai lá em complementos e aciona esse aplicativo. A partir daí, a gente consegue colocar interação nos nossos slides, tá? Como que a gente faz isso? Eu vou mostrar aqui para vocês, vou mostrar aqui como que ficaria, para vocês irem respondendo, então, o Guilherme pode colocar, por favor, esse link para mim no chat, vamos ver se dá certo, Gui, vamos tentar essa ferramenta? Coloquem aí, por favor. Vocês vão acessar essa ferramenta, vão abrir aí, e possivelmente vai pedir para vocês um e-mail do Gmail, né, que vocês têm, ou o próprio do Hotmail também funciona, e aí vocês vão receber uma tela com as sugestões de atividades que a gente vai colocando, isso pode ser considerado diretamente no próprio slide. E a partir disso, vocês conseguem, então, ver as perguntas que eu vou fazendo, e vocês conseguem interagindo comigo por meio dessas respostas, tá? do celular mesmo de vocês, vocês vão conseguindo interagir por aí. Vamos ver, Gui, vou colocar aqui para apresentar, tá bom? Vou apresentar aqui o PeerDeck, a gente começa aqui por ele. As perguntas, então, aqui já tem uma pergunta de geografia, tá? O que a gente consegue ver nesse chat, tá bom? Aqui a gente consegue montar as perguntas de português, consegue montar as perguntas de geografia, consegue as disciplinas de matemática, todas elas aparecem aqui. E elas já têm algumas sugestões de telas que podem ser feitas, vou mostrar para vocês aqui como que elas ficam, tá? Pode pôr para mim, por favor. Aí, por aqui, eles vão sendo levados, vocês vão observando as respostas, e a partir disso, vocês conseguem responder. Então, posso colocar um problema já na primeira parte, e aí, a partir disso, qual o objeto que possui forma diferente das demais? Quando vocês responderem, possivelmente, aqui vai aparecer a resposta de vocês. Então, eu consigo ver a resposta de todos os estudantes em hora real, né? E depois, esse aplicativo me dá um relatório do desempenho de cada aluno. Isso é possível fazer também para a gente ver a personalização de umas atividades para outras, tá? Então, eu consigo colocar aqui atividades de matemática, consigo colocar aqui atividades, por exemplo, de biografia, trouxe uma aqui, né? Por que esse lugar está assim? Posso trazer uma foto aqui de desmatamento, por exemplo, e os meninos vão colocar aí uma sugestão, ou dizerem uma hipótese porque aquele lugar está assim. E aí, eles precisam marcar. Isso é fato ou esse é opinião? E aí, conforme vocês vão respondendo, isso já vai também gerindo um processo super envolvente aqui que eu consigo ver essas postas de vocês em tempo real, tá? Aqui, por exemplo, é possível desenhar um mapa, ele consegue desenhar um mapa, ou consegue desenhar alguma outra coisa em tempo real pela própria tela ou do celular ou do computador. E a gente consegue ver essas respostas deles. Na localização, aqui também, né? Tem lá os lugares, tem uma legenda, e eu consigo, então, ir colocando esses lugares de acordo com o que vai aparecendo. Aqui, por exemplo, aqui é a minha visão enquanto estudante, mas no celular de vocês, se vocês acessarem, vocês conseguem ir colocando as respostas de acordo com aquilo que eu estou pedindo na legenda e localizando os lugares. E um outro exemplo que eu trouxe são os impactos geográficos. Trouxe o mapa, consigo trazer mapa, consigo personalizar essa ferramenta. Ela está em inglês, mas é muito fácil, assim, a formatação. consigo trazer imagens de tempo real, consigo pesquisar na internet. Trouxe o mapa de desmatamento aí no Amazonas, né? E aí, na Amazônia, o que a gente vai fazendo? Ao olhar esse mapa, essas características geográficas, você acha que impacta a vida das pessoas nessa área? Você acha que esse mapa parece diferente do que seria há 100 anos atrás? Será que daqui a mil anos esse mapa vai estar desse jeito? Os meninos conseguem ir respondendo de maneira que você também possa ver as respostas deles em tempo real, tá bom? Joia, ou irislã? Pois é, a internet possivelmente também está me traindo aqui, viu? Você está falando que está tendo um pouquinho de dificuldade, mas fique tranquilo que depois eu vou disponibilizar todos esses links e vocês conseguem ir depois e irem aí dando uma olhada nessas ferramentas que são bastante intuitivas e darem aí uma investigada em quais são mais interessantes para vocês em sala de aula, tá bom? Fique tranquilo que depois eu disponibilizo para vocês esse material. Então, esse é um outro modelo de um outro aplicativo que a gente consegue usar na sala de aula invertida. Vou passar um pouquinho mais rápido aqui, tá bom? Para a gente ir seguindo e me fala sobre o horário também, tá bom? Vou empolgar daqui e depois você me conta aí como que está o nosso horário. E a partir disso, então, pessoal, a gente tem aí outras ferramentas que podem ser trazidas no sentido mesmo de trazerem um pouco a investigação dos meninos, trazerem um pouco mais essa questão de problematização e de um protagonismo mais ativo, tá? Pode colocar para mim, Gui, então, por favor, só vou mostrar mais algumas aqui nos slides mesmo, a gente nem vai interagir com elas então. Depois a gente pode marcar um outro bate-papo, a gente pode marcar aí uma oficina para trabalhar com essas ferramentas também no outro momento, fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Então, vamos lá. Tudo bem? Conseguiu aí, Gui, passar para mim, por favor? A gente vai para a apresentação, tá? Só seguindo aí, por favor. Então, a partir disso, algumas outras ferramentas que a gente traz no sentido de vídeo, essa aqui é uma ferramenta super fácil também para a gente usar, os meninos, eles podem responder gravando um vídeo e você coloca o tempo que é suficiente para ele ali, um minuto, dois minutos, então eles podem gravar por meio de um vídeo, podem colocar vinhetas, podem colocar aí emojis, podem colocar figuras, podem colocar fundo, é uma ferramenta bem interessante, então aqui eu abri uma sala de aula para vocês, depois vocês podem acessar e deixar os vídeos de vocês lá quando vocês tiverem um tempinho, tá bom? Que eu vou olhar e responder. O professor consegue interagir também com o aluno por meio desses vídeos. Aqui eu trago outras sugestões de vídeos interativos, tá? Então, são ferramentas que vocês podem usar aí na sala de aula invertida. Vou passar um pouquinho mais rápido aqui para a rotação por estações, que é uma metodologia também que a gente consegue organizar os meninos em momentos diferentes, em estações diferentes. Então, o objetivo da sala de aula, o objetivo da minha aula, o objetivo geral é um único objetivo, mas para cada estação eu consigo colocar um objetivo específico. São atividades interdependentes. Então, para qualquer estação que o menino vá, ele consegue desenvolver atividades diferenciadas, tá? Então, eu consigo colocar atividades de uma determinada habilidade ali que esteja interligada com o meu objetivo geral, mas elas não precisam ser dependentes, elas nem podem ser dependentes justamente para ter essa autonomia para eles escolherem uma mesa, uma rotação onde eles querem ir, tá? Então, a rotação por estação é bem bacana. Essa ferramenta é chamada Kumaspace, vocês conseguem formatar, conseguem pôr design, conseguem colocar aí móveis, conseguem colocar tudo que vocês imaginarem aí, transformarem a sala de aula de vocês virtual na sala mágica, na sala que vocês pretenderem, tá? A gente consegue, é como se fosse um Zoom, como se fosse um Google Meet, e a gente consegue personalizar essa sala de aula. Tem chat de vídeo, tem acesso remoto, tem colaboração, tem customização. Estou deixando aqui o endereço também para vocês darem uma olhadinha depois, tá? Então, aqui são ferramentas, até trouxe uma outra, um outro print aqui, né? Aqui tem mesmo as ferramentas de como se fosse um Zoom ou como um Google sala de aula, mas a gente consegue convidar as pessoas, consegue colocar móveis, consegue arrumar o design, consegue colocar música, consegue convidar outras pessoas para estarem aqui com a gente na mesma sala de aula, e a gente consegue desenvolver a rotação por estações. A outra metodologia que eu trago é a aprendizagem baseada em problemas, né? Que é um meio mais detalhado da gente olhar para esses problemas de um cenário que a gente contextualiza, que a gente define estratégias, que a gente aplica conhecimentos, que a gente discute, que a gente avalia e que a gente conclui. Então, são etapas também para resolução de problemas que não precisam de tecnologia, não precisam de ferramentas tecnológicas, mas podem ser utilizadas passo a passo para serem resolvidos problemas de contextos reais. A partir disso, as palavras-chave com relação a essa metodologia, sempre vai ter uma contextualização do problema, a gente apresenta esse problema como uma proximidade para o menino, de problemas reais, de contextos que eles precisam resolver, tem uma resolução de problema que geralmente acontece em grupo, eles apresentam esses resultados e ao final do processo tem uma conclusão dos próprios alunos, uma avaliação que pode ser uma auto-reflexão, que pode ser uma auto-avaliação, tá? Num processo bem dinâmico e engajado. Além disso, né, a gente tem aqui, eu trago para vocês, não vou conseguir falar, eu tento estar curtinho aqui, mas eu trago algumas sugestões para vocês da aprendizagem baseada em problemas, nesses cinco pontos, nas disciplinas de geografia, então o que a gente poderia primeiro identificar como problema, depois dividir a turma em grupo, incentivar esses meninos a pesquisarem, os alunos trabalharem para uma solução e por fim, a gente discutir essa solução. Então, esses cinco passos, né, que estão aqui, eu trago aqui um exemplo para a geografia, trago um exemplo para a matemática e trago um aqui para a informática também, tá? Depois vocês dão uma olhadinha com mais cuidado sobre isso. Pensando em todas essas perspectivas, a gente tem que ter um olhar muito bacana para os agrupamentos que a gente vai fazer, para um olhar para esses meninos, no contexto que eles vão estar organizados, justamente porque eles têm saberes diferentes, então o professor também precisa olhar e ter uma diferenciação no sentido de colocar o menino com agrupamentos que sejam ali produtivos, no sentido deles colaborarem uns com os outros, que sejam conhecimentos mais próximos, ou que um que saiba mais possa ajudar o outro que sabe menos, então esse olhar enquanto professor é muito importante, independente de qualquer metodologia que a gente use, a gente precisa ter esse olhar para esses agrupamentos, sempre ter um olhar intencional para as atividades que a gente vai realizar, para essas trocas de saberes que a gente vai fazer, e uma estratégia que eu sempre uso são de papéis dentro desses agrupamentos produtivos, então essa é uma estratégia que eu uso até aqui pelo nosso Centro Lema na formação de adultos, mesmo de liderança, que a gente reúne essas lideranças em grupos maiores, depois elas vão para os grupos menores, e ali nos grupos menores, de acordo com as atividades que a gente desenvolve e elas desempenham papéis, elas exertem protagonismo, então geralmente tem um facilitador, tem um guardião do tempo que está lá no tempo para a gente ver, tomar conta, ver e estar atento, tem um sistematizador que com as crianças pode ser um repórter, pode ser um entrevistador, pode ser o cuidador aí do registro, e duplas empáticas, que é sempre um que cuida da aprendizagem do outro para dar um incentivo, para dar uma colaboração com relação a isso, então são papéis que a gente traz para que eles possam também colaborar e se sintam engajados, motivados e empolgados nessas atividades que a gente faz em grupo. Trago algumas estratégias de avaliação, pensando nesse processo de metodologia ativa, a avaliação que acontece durante todo o processo, ela também precisa ser um pouco mais integrada, ela precisa também ser mais protagonista, eu preciso trazer um pouco dessa autoreflexão para o meu aluno. Então aqui, por exemplo, é uma atividade de matemática que a gente consegue desenvolver e que os meninos vão se autoavaliar de acordo com esses objetos aqui de conhecimento, com essas habilidades que a gente tinha que desenvolver. Ele sabe fazer aquilo de maneira autônoma? Ele sabe fazer, mas ainda não sozinho? Ele precisa de ajuda? E aí ele vai assinalando aqui para trazer essas observações com relação a esse conteúdo que a gente trouxe. Aqui, no trabalho em grupo, ele pode trazer dois elogios para o amigo, dois elogios para aquela atividade que foi feita e o que ele tem de pedido com relação a isso, tá? E aqui, que sempre a gente traz também, eu noto, eu me pergunto e eu sugiro para desenvolver um pouco mais esse engajamento e participação das crianças, tá bom? Para finalizar nossa prosa, gente, então, incluir essas metodologias ativas no contexto significa formar protagonistas, né? Pessoas que são questionadoras, que são capazes não só de encontrar dentro das inúmeras possibilidades do seu caminho, mas que elas possam fazer esses seus caminhos, que elas possam também reinventar esse modo como elas observam e atuam na sociedade. As metodologias, elas não podem ser consideradas um fim, elas precisam ser consideradas mesmo estratégias, meios de interação, elas precisam estar dentro do currículo, elas precisam estar integradas a esses objetos de conhecimento que a gente vai desenvolver, elas empoderam, nós, a nós, enquanto professores, nós nos sentimos empoderados justamente porque nós observamos a singularidade dos meninos, as dificuldades que eles têm, olhamos com foco nessas habilidades que precisam ser desenvolvidas, e o professor, ele precisa ser inovador, e para isso, ele precisa ter atitude, né? É um desafio, é um grande desafio, sim, ainda, mas nós precisamos ter essa atitude, tá bom? Trago aqui um olhar nessa questão da equidade que eu trago e trabalho com as lideranças, também para as metodologias ativas, pensando nessas especificidades das crianças, não dá para mostrar e não dá para prover o mesmo recurso para elas, uma vez que elas são diferentes, elas têm tempos diferentes de aprendizagem, elas aprendem em momentos diferentes, elas têm e já possuem habilidades diferentes umas das outras, então a gente precisa adequar aí os recursos, a gente precisa trazer possibilidades de acordo com as suas especificidades, né? De acordo com aquilo que ela necessita para alcançar um pouco mais sobre essas aprendizagens, a gente precisa prover de recursos diferentes, de recursos personalizados, de um olhar mais intencional para os nossos alunos, para que nós possamos ajudá-los nesse processo de aprendizagem, tá bom? E para encerrar, deixo aqui também esse esperançado que o Paulo Freire tanto traz para a gente e é uma alegria vê-los aqui em licenciaturas, procurando esses cursos, procurando fazer as diferenças aí na vida dos meninos e das meninas nos contextos de vocês. Que vocês tenham aí uma grande jornada de sucesso e que vocês possam ser mesmo colaboradores dessa nossa busca pela equidade e desse esperançar com relação à educação, tá bom? Desculpa a correria e me coloco à disposição para responder algumas perguntas, tá bom? Um beijo e muito obrigada, pessoal. Nossa, dá vontade de a gente dizer assim, não, vamos fazer a parte dois agora, porque aqui foi só a introdução. Professora Juliana, muito, muito obrigada. A gente fica realmente assim com os olhinhos brilhando diante de tanta possibilidade, diante de tantas possibilidades que a gente tem de implementar o fazer pedagógico, o fazer docente, de estar trazendo realmente essas diferentes metodologias. Eu pedi, inclusive, para que o Guilherme já colocou aqui, se alguém tiver alguma pergunta, alguma interação, algum comentário, a gente pode estar fazendo isso aqui no nosso bate-papo, para aproveitar, mas de antemão, eu penso que a gente, de repente, pode pensar em um outro momento, sim, para com mais calma, porque a gente viu, nossa, muitas possibilidades, muitas ferramentas, que a gente pode estar fazendo para interagir nos diferentes cursos, aqui na matemática, na informática, na geografia, para estar pensando de maneira mais didática para as nossas aulas, e aí eu acho que seria muito interessante se, de repente, uma oficina, um minicurso, alguma coisa assim, a gente pudesse depois estar fazendo de maneira mais pausada, mais tranquila, para a gente ter mais intimidade, porque, para mim, particularmente, muita coisa aqui é novidade, e aí, assim, eu vou pensar com vocês, e aí eu, né, a professora Juliana, que está, digamos assim, mais apropriada apropriada dessas questões, dessas metodologias ativas, vamos pensar um pouquinho no nosso contexto, como falamos, né, estamos aqui num estado, é o estado que está mais ao norte do Brasil, e você viu, antes da gente iniciar a nossa transmissão, estávamos fazendo um teste, então, sinal de internet, e daqui a pouco o professor Felipe teve um problema de queda de energia, então, essa é a realidade do estado de Roraima, temos muitas dificuldades, qualidade de internet, sempre muito precária, nós temos problemas de queda de energia frequente, né, acho que você deve acompanhar pela, pelo, enfim, pela mídia nacional, Roraima, ela é o único estado que, ele é o único estado que não está interligado ao sistema de distribuição elétrica do Brasil, então, temos muitos problemas, e sim, em boa vista, que é a capital, nós temos essa dificuldade, você imagina os municípios, né, os polos no interior, então, considerando todas essas possibilidades de interação que o professor pode utilizar, qual é a grande realidade dos nossos polos? São escolas, são professores que vivem em vicinais, que vivem em municípios, em áreas, inclusive, áreas indígenas, muitos professores moram em lugares bem mais afastados, e aí, uma vez na semana, uma vez no mês, vão ao polo, e lá é que eles têm acesso à sala virtual para fazer suas atividades, não é todo dia que eles têm acesso à internet, enfim, então, diante desse cenário, dessa dificuldade, o que a senhora, o que você, na verdade, pode pensar para a gente, claro, pensando em todas essas possibilidades dessas metodologias ativas, como elas podem, digamos assim, ser adaptadas ou, enfim, ser ajustadas a essa realidade de falta de internet, de falta de recursos tecnológicos, de dificuldade de acesso a instrumentos e aparelhos tecnológicos, querida, porque, assim, essa, infelizmente, é a realidade da maioria dos professores e dos nossos alunos também no Estado. Muito bom, Eli, eu consigo saber um pouquinho do que vocês estão me dizendo pela experiência aqui na formação, né, porque a gente está aqui com eles online, aí eles caem, voltam de novo e começa de novo a conexão, então, eles relatam muitas coisas assim para a gente, né, então, primeiro, a metodologia ativa, ela não precisa de ferramenta tecnológica para acontecer, né, se a gente tiver a ferramenta tecnológica, obviamente, ela potencializa um pouco e é esse processo de aprendizagem, mas ele não, ela não tem necessidade, ela não precisa, a gente não precisa utilizar de metodologia, de tecnologias para a gente observar e fazer com que a metodologia ativa aconteça. A metodologia ativa é muito mais que um comportamento do professor, até mesmo, eu gosto de trazer essa visão, né, o que a gente pode prover de estratégias diferenciadas? Então, momentos em grupos diferenciados, a rotação por estação, que a gente traz aquilo que os meninos estão aprendendo de acordo com os materiais que vocês têm, ou é um livro, ou é a leitura mesmo que eles trazem, ou é o material que é produzido em sala de aula, como que eu posso fazer esse movimento de rotação por estações dentro da minha sala de aula? Então, esse, por exemplo, é uma metodologia que a gente consegue aplicar em qualquer disciplina, né, e sem necessitar, por exemplo, de tecnologia. Outro exemplo é a aprendizagem baseada por problemas. Que problemas são esses que você está me dizendo? Será que a gente não pode fazer uma investigação em cima desses próprios problemas que eles têm hoje em dia para a questão da aprendizagem, né, a dificuldade de conexão, ou a questão mesmo até de condições de ruas, né, a Raquel, que é a grande professora aí também, que eu sempre confesso com ela, ela me conta um pouco sobre isso, no sentido até de dificuldade dos meninos chegarem nas escolas por causa de transporte, por causa das situações de rua em tempo de chuva. Então, o que a gente consegue trazer com relação a isso? Existe um meio para a gente trazer as discussões, né, de um modo que os meninos se sintam mais partes desse processo? Então, a metodologia, quando traz essa questão de protagonismo, de se colocar no centro, é esse papel do menino que a gente vai prover. Então, é muita intencionalidade do professor, o que eu quero despertar nessa criança, o que eu quero trabalhar com esses meninos, e o como eu vou fazer é isso. Se eu tiver ferramenta tecnológica, ótimo, a gente consegue e utiliza. Se eu não tenho ferramenta, eu tenho o quê? Eu tenho os murais aí dentro das escolas, eu tenho os papéis de colagem, eu tenho, o que eu tenho? Eu tenho os xerox, talvez, eu tenho os livros que são aí disponibilizados pelo governo, então, são esses livros, quais os objetivos que eu vou atingir com esses meninos, usando esses materiais, e potencializo utilizando a metodologia ativa. Então, uma dica, enquanto nós, enquanto professores, precisamos estar aí super atentos a essas questões, de formação de professores, então, primeiro, a gente precisa conhecer um pouco do que são metodologias e como elas se organizam. A partir disso, o que eu tenho no meu contexto? Tem alguma outra ferramenta que os meninos utilizam aí, de repente, um WhatsApp, por exemplo? Eu consigo utilizar o vídeo do WhatsApp? Eu consigo usar o Instagram, de repente? Então, são outras ferramentas que a gente pode utilizar. Não dá para usar ferramenta, eu vou trazer esse meu papel enquanto um professor que inova com aquilo que eu tenho, que traz uma contribuição de uma reflexão em grupo, esses papéis que cada um pode desempenhar no grupo, não precisam de tecnologias, então, a gente pode ir adaptando a nossa realidade de acordo com o nosso contexto e a nossa intencionalidade pedagógica. Maravilha, professora. Eu penso que esse é o caminho que a gente tem tentado trilhar aqui, cada coordenador de curso, cada professor, dentro das especificidades de cada curso, tem tentado minimizar essas dificuldades de forma que a formação docente tenha esse alcance para essa aprendizagem significativa. E aí, eu quero ver o que a turma dos nossos alunos que estão aqui presentes, se alguém mais, eu vi que Raquel, né, falamos, inclusive, eu quero agradecer, também aproveitando aqui o momento, eu creio que ela ainda esteja aqui na sala, a professora Raquel, que foi a mediadora no contato com a professora Juliana, então, assim, Raquel foi, deu um presente para a gente, né, sugerindo o nome, então, da professora Juliana para fazer essa troca, ter esse momento de troca conosco, então, eu vejo que a professora Raquel está também aqui conosco, tem demais professores aqui que eu vi aqui no nosso bate-papo, Marcele, tem uma turma bonita também aqui, então, se alguém mais tiver alguma observação, alguma contribuição, pode estar registrando aqui no nosso bate-papo, e a gente passa, então, para a professora Juliana, para que a gente possa fazer esse momento de interação, de troca, né, na realidade dela, Guilherme coloca alguma coisa aqui, né, professora, a senhora sabe se existe algum repositório de sequências didáticas para essas diferentes plataformas? O repositório de sequências didáticas não me recordo agora, Guilherme, mas tem um mapa de vários exemplos de tecnologia, de ferramentas tecnológicas, que eu vou acrescentar nessa apresentação, eu não coloquei aqui, mas posso acrescentar para vocês, e já disponibilizo, tá bom, Eli? Depois eu passo isso para vocês, se você puder colocar aí para os meninos, fique muita vontade, que esse material é para consulta mesmo, tá bom? Ao final da minha apresentação, Guilherme, se puder te ajudar, eu trouxe tudo que eu fui pesquisando para conversar um pouquinho com vocês, né, de estratégias, de boas experiências também que a gente foi observando, material do porvir, material da nova escola, eu juntei tudo, fiz aí um juntadão e coloquei num drive também, vocês podem ter acesso, tá bom? Então, eu espero que te ajude nesse momento como sugestões, são materiais de consulta, tem umas sugestões também que eu deixei ao final da apresentação, como livros que vocês podem observar, que tratam um pouco mais esses assuntos também, tá? Então, não tem um repositório de sequências, mas eu deixei algumas sugestões para vocês, tanto de leitura, quanto de consulta também, e sugestões de atividades que vocês podem realizar em geografia, em matemática e também informática, tá bom? Ai, maravilha. Eu, eu, eu vou, vou explorar mais um pouquinho, tá? É, Juliana, a gente já vai estar encerrando, mas assim, pensando, porque talvez, para a gente que é da área, digamos, eu, por exemplo, sou pedagoga, então, quando a gente fala nessas aprendizagens significativas, e aí você trouxe o Dio, aí eu acho que é Paulo Freire, enfim, essa turma mesmo, mas considerando que a gente está aqui com o curso de licenciatura em matemática, informática e geografia, nós temos nos cursos algumas disciplinas que trazem essas discussões, digamos assim, mais pedagógicas, né, que são as disciplinas mais da área da pedagogia, que são ministradas, geralmente, lá no primeiro semestre dos cursos, e, infelizmente, no decorrer, a gente não tem essa discussão, né, porque aí os cursos já entram nas disciplinas mais específicas de cada área, mas só para a gente fechar, eu vou te pedir que você faça, digamos assim, se a gente pudesse resumir, claro, que é um momento muito, né, rápido, a gente não consegue aprofundar, mas qual a importância de o professor trabalhar com essa aprendizagem significativa, né, o que, então, assim, quando eu falo em aprendizagem significativa, é porque tem outras aprendizagens, então, o que é, de fato, essa aprendizagem significativa e qual a importância do professor, seja na matemática, seja na informática, seja na geografia ou demais cursos de formação docente, para a gente verdadeiramente tentar construir, né, já que existem outras aprendizagens, a importância dessa aprendizagem significativa. Bora lá. Essa aprendizagem, ela tem que fazer sentido para o meu menino, né, o que eu aprendo na escola tem que fazer sentido, então, quando eu digo que a gente não educa para a vida, mas que a própria vida já acontece aqui, é exatamente isso, o que eu preciso aprender hoje e que isso me faça sentido, então, quando ele vê sentido naquilo que ele aprende, ele começa a se engajar e participar muito mais, então, essa aprendizagem significativa é essa aprendizagem de sentido, é uma, e é essencial essa educação, que a gente ofereça condições em diferentes contextos, né, para que ele possa, sim, ver sentido naquilo que ele aprende, então, quando a gente personaliza caminhos, quando a gente olha para as especificidades, quando a gente olha para o menino, naquilo que ele precisa aprender, naquilo que ele tem necessidade, naquilo que ele vê necessidade, o processo de aprendizagem se torna até mais fácil, né, e é significativo, então, considerando essa diversidade do aprender, a gente consegue também trazer essa aprendizagem significativa para as crianças. Maravilha, maravilha, muito obrigada. Bom, gente, eu penso que é isso, de repente, se alguém tiver mais alguma colaboração, já vamos aí para os nossos últimos minutos, até para liberar também a professora Juliana, considerando que lá ela tem uma hora a mais, então, para ela já está, já vai, daqui a pouquinho, já dá 22 horas, e mais uma vez, professora, nós queremos agradecer a sua disponibilidade, como eu falei, né, Raquel, nos deu um presente, porque a gente tem mais um contato, tem mais uma profissional para a gente fazer essa troca, e aí, de repente, amadurecer a ideia e pensar no futuro em alguma outra oportunidade que possamos estar de maneira mais tranquila, conversando, discutindo, socializando, né, as nossas experiências, eu acho que vai ser bastante interessante, com certeza, a gente vai precisar, então, eu queria deixar esses últimos minutos para as suas considerações finais, para a sua fala, né, já de despedida também, momento em que nós também queremos agradecer, mais uma vez, essa sua disponibilidade. Eu que agradeço, Eli, foi com muito carinho que eu preparei essa conversa, e é sempre uma alegria para mim, trabalhar um pouquinho com vocês, e diminuir um pouquinho essa distância e poder colaborar um pouquinho. Saibam que todas as vezes que a gente se disponibiliza, a gente aprende muito mais, né, do que a gente, quando a gente quer trazer alguma coisa, a gente aprende, acaba aprendendo muito mais nesse processo. Então, eu gostaria muito de agradecer a você, a Raquel, que intermediou a nossa conversa, agradecer as pessoas que vieram, né, os meninos que estão aí, os alunos e alunas que vieram, que vocês continuem nesse nosso caminho, que por mais que seja desafiador, mas é um caminho lindo, que a gente contribui muito com a aprendizagem dessas crianças, e que a gente possa se ver, né, quem sabe aí, de uma outra maneira, a gente possa aí chegar mais próximo, combinar outras maneiras da gente interagir, de repente fazer um mini curso aí mesmo dessas metodologias, vocês me falarem dos recursos que você tem, a gente pensa aí em algumas estratégias para vocês, tá bom? Para a gente construir isso junto, mas eu gostaria de deixar mesmo essa questão de que não desistam, sejam muito esperançosos, né, e que nós podemos fazer a diferença e esses meninos precisam de nós, né, nós podemos fazer esse papel e esse papel depende de nós, então, que vocês ocupem mesmo esse lugar de professor, enquanto mediador, enquanto facilitador, para que vocês possam promover grandes experiências de aprendizagem, porque essas crianças merecem, elas precisam de nós e elas precisam e merecem de uma educação de qualidade. É isso, muito obrigada, viu? Maravilha, professora, muito, muito obrigada, né, eu quero agradecer, estender meus agradecimentos mais uma vez a todos os professores, tutores, coordenadores dos cursos aqui do Núcleo de Educação à Distância, muito obrigada mais uma vez, especialmente meu amigo Guilherme, que esteve aqui nos dando esse suporte para que possamos, né, tivéssemos essa interação, muito obrigada, Guilherme, muito obrigada a todos os nossos bolsistas também, nós temos um grupo de bolsistas que atuam nas diferentes coordenações do curso, então são meninos e meninas, alunos e alunas do curso que trabalham também conosco, né, sendo bolsistas, então, também nas nossas coordenações, a todos eles, a gente também agradece, todos os alunos que aqui estiveram, muito obrigada, foi um prazer e desejamos que seja realmente um semestre de muito trabalho, mas também de muito, né, construção dessa aprendizagem significativa para todos nós, então, gente, boa noite, né, que estejamos, aí tenhamos outras oportunidades para estarmos interagindo e nos colocamos à disposição, como eu falei, lá na página do NEAD, vocês têm todos os contatos, os contatos de e-mail, de grupos de WhatsApp, de todas as coordenações, tanto as coordenações dos cursos, quanto as coordenações do NEAD. Então, qualquer dúvida, qualquer necessidade que a gente possa estar contribuindo de alguma forma, por favor, fiquem à vontade, tá certo? Muito obrigada mais uma vez e boa noite a todos e até o próximo encontro. Boa noite, pessoal.